Convidamos estes presidentes, esses líderes, a participar de um futuro Conselho de Governo, que está sendo consolidado, nesse trabalho de fazer a aproximação institucional entre o Poder Executivo e, de maneira institucional, com os partidos políticos, melhorando, dessa forma, o diálogo com o Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Legenda por Sônia Ruberti